Ok. Bom dia, formalmente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Este é mais um evento da série Diálogos, promovida pelo Núcleo de Estudo de Políticas Públicas de Educação, do Programa de Pós-Preduação e Educação da UFOP, que já recebeu uma série de outros autores para debater questões ligadas às políticas educacionais, seja de modo direto ou indiretamente. E hoje nós vamos receber o professor, estamos recebendo o professor José Ângelo, para discutir um tema especialmente importante nesse momento, que é o federalismo e a coordenação de políticas públicas pós-88. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer ao professor José Ângelo por ter respondido sim ao nosso convite, a todos vocês que estão aqui, né, que se dispuseram a fazer esse debate tão necessário conosco. Gostaria também de agradecer a Stephanie, aluna do curso curso de Educação Física, que construiu esse ambiente para que o evento pudesse acontecer. A dinâmica do evento, basicamente, vai ser a apresentação do professor José Ângelo, já já eu apresento para vocês, e em seguida, depois da apresentação, a gente abre para uma rodada de questões para o debate, enfim, né. Bom, essa discussão que nós estamos propondo, que é a discussão sobre o federalismo nesse momento, né, pós-88, ele é de uma qualidade, assim, enorme. Primeiro, a gente pode elencar pelo menos uma, três razões, né, para a qualidade dele. Uma delas é o momento que nós, o que nós temos vivido, né, a pandemia. Se nós observarmos as discussões em torno da pandemia, um dos elementos que tem vindo à tona é exatamente essa ausência de coordenação federativa no âmbito da pandemia, o que nos leva em muitos momentos a ter a impressão de que nós temos 27 países dentro de um único país, né. Você percebe uma tentativa dos governadores que, em algum momento, é desdita pelo presidente da República. Então, a discussão da coordenação federativa está na pauta do dia, nesse momento, no que diz respeito à pandemia, né. Um país de dimensão continental como o nosso, em que você tem uma série de divisas, me parece pouco razoável imaginar que uma medida de São Paulo, se não for articulada com outros estados e, sobretudo, do ponto de vista federal, dificilmente ela dá conta de ser exitosa, né. Então, uma das razões, uma das razões é essa, né, a primeira delas. Do ponto de vista educacional, a discussão de uma coordenação federativa é especialmente importante devido à implementação da base nacional curricular, né, isso diz muito para nós nesse momento, e mais recente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a entrevista ontem do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que toca nesse assunto, né, e aí a gente chega no mesmo impasse da coordenação federativa, que ele dizendo, olha, o problema das desigualdades educacionais não diz respeito ao dos estados e aos municípios. Portanto, veja que esse debate que o professor Angelo vai trazer para nós é extremamente importante e a pauta do dia em vários aspectos. O professor Gisele Angelo Machado, ele possui doutorado em ciências humanas pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor associado do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, né, foi chefe de Departamento das Ciências Políticas e é o vice-coordenador, foi o vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na gestão 2019-2020. O professor José Angelo também foi visita em escola na Universidade da Pensilvânia e atua como docente e pesquisador nas áreas que incluem instituições políticas, interação estratégica, sistemas federativos, relações intergovernamentais, descentralização e gestão de políticas públicas. Professor, te agradeço enormemente por estar aqui hoje, por nos dizer sim, né, por ter dito sim ao nosso convite. Estou muito feliz, eu sei que seus textos, nós somos leidores de seus textos, seus textos estão na minha disciplina na pós-graduação, tem uma contribuição enorme a dar, então eu te agradeço muitíssimo por fazê-lo agora de modo mais dialógico conosco. Estamos aqui para ouvi-lo, por favor, fique à vontade, muito obrigada. Tá, Zara, eu queria retribuir o agradecimento, acho que, para mim, é uma oportunidade muito importante, né, de estar me aproximando dos colegas da Universidade Federal do Ouro Preto, né, eu tenho dois alunos, né, que são aí da Universidade Federal do Ouro Preto, foi uma satisfação recebê-los, né, na minha disciplina, e é um prazer poder aproximar e debater mais o tema, enfim, eu fico muito feliz com essa oportunidade e vou procurar aqui, nessa breve exposição que eu farei, espero que, de fato, seja breve, eu consiga ser breve, para que a gente consiga reservar o máximo de tempo para o debate, mas eu vou procurar trazer alguns elementos gerais, né, que eu acho que para o debate, localizando, creio eu, bem dentro disso que você colocou, né, quer dizer, a gente tem uma experiência bem sucedida a nível internacional, em termos de coordenação federativa, até um determinado momento da nossa história recente, em que parece que a coisa desandou, né, então eu vou procurar trazer alguns dados mais atualizados, inclusive alguns de uma pesquisa que a gente está finalizando, junto com colegas lá do Rio de Janeiro, da Universidade Norte Fluminense, sobre a Covid-19, né, também que dizem respeito a essa questão do federalismo e do problema da coordenação, né, então fica aqui meu agradecimento, e eu espero que seja uma primeira, né, de outras que a gente possa fazer juntos e, de lado a lado, né, podemos compartilhar esse momento de debate, tá? Eu vou aqui compartilhar, então, uma apresentação com vocês, para que a gente possa, efetivamente, conversar, de uma forma, só um minutinho, creio que vocês já estejam conseguindo visualizar, vou colocar aqui no mostro de ação, qualquer problema de visualização, pode me avisar, Zara, que eu retomo aqui as providências, as providências para que a gente consiga compartilhar, mas eu acho que agora você deve estar, e você e todos os nossos colegas que estão participando estão podendo visualizar, né, quer dizer, o meu tema hoje é federalismo e coordenação de políticas sociais, né, após a Constituição de 1988, não propriamente para a gente fazer uma discussão fechada, né, estritamente posta em termos consolidados na literatura, mas para a gente problematizar a situação atual, né, e pensar o futuro das políticas públicas no Brasil, né, quer dizer, é uma discussão importante de ser feita, é importante que a gente conheça bastante do que foi feito até aqui, para que a gente possa ter uma perspectiva futura, que, obviamente, passa por reconstruir vários aspectos da nossa política, ou seja, da politics, não só da policy, né, quer dizer, reconstruir muito do nosso fazer política no nível das decisões governamentais, né, o que, obviamente, fica patente nesse fato que Zara mencionou agora há pouco, onde o ministro da Educação, né, afirma que o problema da desigualdade não é problema do MEC, não é problema do governo nacional, portanto, né, o MEC é uma estrutura voltada para a política pública de educação, né, e quando o ministro fala, ele está falando que o governo nacional não tem nada a ver com desigualdade no Brasil, né, e as desigualdades educacionais, como bem sabemos, refletem um conjunto de desigualdades, né, sociais, regionais, enfim, que estão postas e que são objeto, desde a Constituição de 88, de um esforço enorme, né, para a sua superação, né. Eu vou começar por uma questão mais geral, né, da relação entre federalismo e políticas sociais. Vou procurar colocar isso de uma forma mais concisa, né, mais sintética, mais clara, até para... Pois não. Desculpe, me parece que o som está picando um pouquinho, uma tentativa que a gente pode fazer é você sair do link, o meu não está tendo problema algum, mas o seu está picando, uma tentativa talvez seja você sair e voltar para a sala. Me dá só um minutinho, a Stephanie está dizendo aqui, essa é uma possibilidade, Stephanie? Você acha que pode melhorar? Tá. Pode, é, ela está sugerindo sair e voltar da sala para ver se melhora. O meu som está saindo sem problema, mas o seu está picando um pouco. Tá. Eu vou tentar também mudar a minha conexão, tá? Eu vou passar para a conexão do celular, pode ser que... Pode ser que... Ótimo. Tá bom. Tá, eu acredito que vai melhorar. Só um instante... Eu vou aqui fazer uma... Vou tirar o compartilhamento antes e vou fazer aqui as... Tomar as devidas providências rapidamente, tá? Perfeito. Ok. 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 Bom, ainda não consegui, mas vou ver se... Se não der certo aqui, eu saio e volto rapidamente. Agora não está picando, nesse minuto não está picando. Aí... Não está não? Nesse minuto não. Eu agora melhorou. Melhorou? Eu vou tentar então prosseguir, eu não consegui... Agora está bom, professor. Ah, perfeito. Então tá. Obrigada. Perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui e vamos ver se a gente consegue prosseguir. A Stephanie está dizendo que pode ter alguma oscilação na internet. Então, vamos tentar de novo. Tá. Ok. Qualquer coisa me avise, tá? Tudo bem. Obrigada. Vou procurar também falar devagar, talvez ajude. Bom, o que eu estava dizendo é que há uma percepção entre os estudiosos do tema do federalismo de que haja uma tensão entre o federalismo e as políticas sociais. Isso aconteceu muito na década de 70, na década de 80. Muitos pesquisadores trataram essa relação como um par dicotômico, ou seja, a necessidade de se fazer uma opção entre um e outro. O federalismo, por um lado, supõe diversidade decisória, ou self-rule, que é um termo utilizado pelo Daniel Elazar, um dos teóricos do federalismo, para tratar de uma dimensão, que é a dimensão que permite uma diversidade decisória, quer dizer, que a unidade de governo tenha um espaço próprio de governo onde se possa tomar decisões sobre políticas. E, por outro lado, o welfare state, como representante de uma forma de Estado social, ele supõe exatamente a produção de igualdade social. Ora, diversidade decisória significa que o federalismo ofereceria os meios para que se chegue a resultados diferentes, resultados de autogoverno distintos. Mas o welfare state, ou o estado das políticas sociais, ele pressupõe um resultado igual, ou que pelo menos tenha limites de variação previamente definidos no plano nacional. Daí essa percepção de que o federalismo e as políticas sociais entrariam em choque, quer dizer, haveria uma tensão entre as duas coisas. Alguns teóricos chegaram até mesmo a dizer que o federalismo seria incompatível com políticas sociais, tal como tipicamente construídas no âmbito do welfare state após a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, essa era uma visão dos anos 70, 80, mas começa a mudar nos anos 90. O que se foi percebendo é que as federações variam, e à medida que se foram fazendo mais estudos comparados, entre as diversas experiências de países federados, as federações variam no quanto elas admitem a diversidade decisória. Importa, por exemplo, se são separadas ou compartilhadas as responsabilidades por políticas públicas entre níveis de governo. Um exemplo disso, que é importante para que essa coisa fique clara, é que algumas federações, por exemplo, separam claramente a responsabilidade por políticas públicas para diferentes níveis de governo. O federalismo norte-americano fez isso durante muito tempo e começou a mudar lá nos anos 30, continuou mudando em algumas políticas, mas menos em outras. Mas é importante dizer que, por exemplo, a política educacional é entregue aos estados, na sua integridade. Quer dizer, não cabe à União, ao governo federal, se intrometer na política educacional, assim como não caberia aos estados se intrometer em outras políticas sob a responsabilidade da União, como a política energética, por exemplo, no caso norte-americano. As federações que compartilham as políticas públicas, elas organizam as responsabilidades de outra forma. O federalismo alemão, por exemplo, é pródigo nesse sentido, porque você tem um compartilhamento, por exemplo, sobre as políticas públicas de uma forma geral, entre os níveis de governo, no caso os dois níveis de governo, reconhecidos constitucionalmente, no caso da Alemanha, o governo federal e os governos estaduais, que são os landers, eles compartilham a responsabilidade sobre uma mesma política pública. Nesse segundo caso, isso facilita a que você restringe a essa diversidade decisória e tenha parâmetros nacionais estabelecidos com menor variação na provisão dessa política entre os estados. Para nós, o mais importante é perceber os mecanismos que operam diretamente para produzir esses efeitos. Um elemento muito importante é observar as capacidades dos governos centrais, particularmente se ele tem competência para legislar sobre as políticas públicas, sobre questões fiscais ou questões administrativas dos governos subnacionais. Por exemplo, quer dizer, se a União está autorizada constitucionalmente a legislar sobre políticas públicas, questões fiscais, portanto, formação de receitas e execução de despesas, além de questões administrativas, quanto você vai gastar com o pessoal, por exemplo, no âmbito dos governos subnacionais. Quando isso ocorre, a gente tem uma possibilidade muito grande de reduzir essa diversidade decisória. Não é uma garantia. O item dois aqui, se a União, ou o governo central, no caso, que gerencia particularmente o poder legislativo e se articula com o poder legislativo, pode formular, ter capacidades acumuladas para formular e financiar políticas públicas nacionais. Esse é um outro elemento. E quando a gente combina esse um com dois aqui, a possibilidade de que haja uma restrição dessa diversidade decisória e que a gente alcance maiores níveis de coordenação, ela aumenta muito. Então, daí, as federações variam a propensão a promover ou obstaculizar políticas sociais. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela visão que a gente tinha antes, lá nos anos 70 e 80, de que haveria uma certa incompatibilidade entre o federalismo e políticas sociais, ela não vai se sustentar na medida em que os estudos comparados vão mostrar que tem federações que, sim, impõem obstáculos ao desenvolvimento de políticas sociais, da igualdade social no plano nacional, mas tem federações em que esses efeitos são mitigados e se consegue, sim, desenvolver um grau razoável de equidade e de um certo equilíbrio nos níveis de provisão de serviços nas diferentes regiões do país. Uma constituição de 1988, ela, por um lado, introduziu políticas sociais nacionais concebidas sob valores universalistas, igualitaristas. Eu destacaria desses dois primeiros itens aqui, o 1 e o 2, uma ruptura com uma tradição contratualista que veio desde o período varguista, daquela organização do sistema de proteção social, como voltado para aqueles trabalhadores que tinham contrato formal de trabalho, e um tratamento residual à população brasileira que não tinha, não estava inserida no mercado formal, que é a grande maioria da população, inclusive o Brasil era um país rural ali nos anos 30 ainda. A Constituição de 88, ela rompe essa tradição e atribui os direitos ao cidadão, independente da sua relação contratual com o mercado de trabalho. E trata esse cidadão de forma igualitária. E uma outra característica da Constituição de 88 foi introduzir essa concepção de garantias plenas no território nacional. É importante contrastar com outras federações, como por exemplo o caso da Argentina, em que algumas políticas públicas têm na Constituição a definição de um piso nacional, mas os estados vão acrescentar camadas de provisão de serviços e direitos acima desse piso. No caso brasileiro, a Constituição define as garantias no plano nacional. Ela não define um piso, e cada estado faz a política além daquele piso. Ela define, sim, um parâmetro nacional para públicas. E aí a gente já começa a perceber a contradição com o que disse ontem, por exemplo, o ministro da Educação, que diz que é o problema do MEC. É o problema do MEC, sim. Eu cito aqui só alguns exemplos também de políticas sociais, nacionais, o sistema único de saúde, a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, que opera dentro de um sistema de articulação de política nacional, e o SUAS. O segundo elemento é que, via de regra, o compartilhamento de responsabilidades por políticas sociais, ele segue na Constituição de 88 um modelo cooperativo em termos de distribuição de responsabilidades. quer dizer, o modelo cooperativo, ele significa que, assim como a Constituição alemã, por exemplo, a Constituição brasileira, ela cria espaço de compartilhamento de responsabilidades dos três níveis de governo, no caso brasileiro, pela mesma política pública. Então, essa é uma característica também, e aqui a Maria Hermínia Tavares de Almeida, que tem textos, tem trabalhos interessantes por isso, a respeito disso. E, por fim, um terceiro elemento que também me parece importante, em vista do que foi dito até aqui, é que a Constituição de 88 autorizou a União a legislar sobre políticas sociais, além de aspectos fiscais e administrativos dos governos subnacionais. Além de que, ao longo do processo de redemocratização, a União foi recuperando, principalmente ali nos anos 90, já após o processo de democratização, as capacidades para formular e financiar políticas nacionais. Esse é um trema também tratado por uma outra professora, a professora Marta Rett, que tem uma extensa produção de artigos e de livros sobre a respeito disso. Então, portanto, indo até aqui, o que a gente percebe é que não só não há contradição necessária entre federalismo e políticas sociais, como o nosso arranjo, que veio da Constituição Federal de 1988, ele é um arranjo que favoreceu o desenvolvimento das políticas sociais, da redução de desigualdades e da articulação entre os níveis de governo para atingir esses objetivos nacionais. Eu vou aqui só mencionar, para finalizar essa parte textual, vamos dizer assim, da minha apresentação, daqui a pouco eu vou apresentar alguns quadros e fazer alguns comentários, tabelas e gráficos, para que a gente possa ilustrar um pouco mais, fazer uma apresentação mais ilustrativa, que talvez vai ser mais interessante, mais visual. Mas eu finalizaria aqui só demonstrando para vocês três mecanismos de coordenação que foram, obviamente, dosados de maneira diferente nas diferentes políticas sociais, e aqui a política de saúde, educação e assistência social, mas eu gostaria já de antecipar que esses mecanismos, eles foram construídos também em outras políticas públicas, não necessariamente nessas três políticas sociais, com graus de dosagem também distintos, em relação a esses três mecanismos aqui. O mecanismo da coerção constitucional legal, quer dizer, a própria Constituição em si, ela introduz mandamentos que induzem a articulação e a obrigação dos governos subnacionais de aderirem a certas políticas públicas constitucionalizadas. Então, aqui eu estou citando só para efeito de exemplo, no caso da saúde, a sessão 2 da Constituição Federal, a emenda constitucional 29, as leis orgânicas da saúde, 8.080 e 8.142, além da mais recentemente promulgada, lei 141 de 2012. No caso da educação, que eu creio que seja a área de interesse da grande maioria dos nossos colegas que estão aqui participando, o capítulo 3 da Constituição de 88, as emendas constitucionais que criaram o FUNDEF e o FUNDEB, a emenda 14 e a emenda 53, além da lei de diretrizes e bases, em 96, da lei que universalizou o ensino médio e, mais recentemente, da lei que aprovou o Plano Nacional de Educação na assistência social, a sessão 4 da Constituição de 88, e a lei orgânica da assistência social, e aí a gente poderia desdobrar em outras legislações, aqui é só a título de exemplo algumas das principais, mas a gente tem outras, além de regulamentações infralegais autorizadas por essas mesmas leis, que também criam constrangimentos para que os governos subnacionais não se desobriguem de cumprir o que está na Constituição e se integrarem ao sistema de proteção social e de construção de políticas sociais mais amplamente definidos na Constituição de 88. Além desse mecanismo constitucional legal, as transferências condicionadas, que foram, de fato, um fator de impulsão muito importante para que os governos subnacionais, estados e municípios, aderissem não só à implementação dessas políticas sociais, mas aderissem com qualidade ou de uma forma que desse um caráter de unicidade ou de articulação na construção tanto dos sistemas quanto na provisão dos serviços de uma forma mais geral. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dessas transferências condicionadas, então vou aqui me alongar sobre elas nesse momento. daqui a pouco eu retomo já com alguns dados para que a gente possa ilustrar melhor do que eu estou falando. Eu gostaria só de acrescentar que, dependendo das políticas públicas, a gente também contou com a participação de algumas arenas de pactuação federativa, no caso da saúde e da assistência social, são arenas federativas que têm um caráter sistêmico, portanto elas podem pactuar responsabilidades e compartilhamento de recursos para praticamente todos os aspectos relacionados ao funcionamento do sistema e no caso da educação a gente tem algumas comissões, eu cito essa aqui que é a comissão do FUNDEB, a Comissão Intergovernamental de Financiamento para Educação Básica, que opera mais restritamente na definição dos parâmetros de financiamento nacional para a complementação do FUNDEB, então considera ali a matrícula e o percáculo por matrícula, portanto tem uma atuação bem mais restrita do que a saúde e a educação. Bom, aqui eu só quis fazer um panorama, a gente tem esses três mecanismos de coordenamento de políticas sociais, mas eu chamaria atenção para esses três como os mecanismos mais estruturantes, que dão esse caráter sistêmico para a provisão de políticas sociais no Brasil. Eu vou agora, para agora a gente entrar numa parte mais, vamos dizer assim, mais ilustrativa da minha exposição, falar um pouco das transferências condicionadas. Essas transferências condicionadas, o que significa condicionado? E o receptor dessas transferências, os estados e os municípios que recebem os recursos, eles não podem alocar livremente esses recursos, eles devem, ao receber um recurso de forma condicionada, atender aos requisitos, às obrigações que estão postas naquela transferência específica, maneira a adequar essa alocação aos objetivos da transferência. Então, na saúde, na educação, que é objeto aqui do índice, como eu disse há pouco, da grande maioria de vocês, também da assistência social e de outras políticas que fazem uso desse tipo de mecanismo. Então, o município quando recebe, ele sabe muito bem que a manutenção regular das transferências depende de uma série de requisitos. Esses requisitos podem ser simplesmente alocar naquele tipo de despesa que tem a ver com o objeto da transferência, mas pode ser em algumas políticas, por exemplo, atingir resultados, atingir metas ou estruturar serviços com determinadas características, por exemplo, de maneira que, se ele não o fizer, cessam essas transferências. Elas são condicionadas a um comportamento dos governos estaduais e municipais. Esse é um mecanismo muito comumente utilizado, não só no federalismo, mas até mesmo países unitários utilizam esse tipo de expediente e, muitas vezes, embora seja tratado muitas vezes na mídia, principalmente há pouco tempo, o ministro Paulo Guedes, por ocasião da discussão do novo pacto federativo, demonizou as transferências condicionadas como se fosse uma espécie de aberração, mas isso é mais um fato que torna patente o quanto o nosso ministro ou desconhece ou finge que desconhece a realidade do mundo, um mundo utilizado amplamente em países da Europa, países em desenvolvimento, é muito difícil identificar alguém que não faça uso de mecanismo de indução de governos subnacionais. Eu vou aqui fazer uma breve apresentação, nesse caso aqui é um gráfico familiar, para quem já leu os textos, ele está em um deles, é um gráfico comparativo apenas para demonstrar como nesse período da segunda metade dos anos 90, a partir ali da estabilização fiscal e gradativamente de uma capacidade de recuperação de receitas, a União foi gradativamente incrementando as transferências condicionadas para governos subnacionais, então aqui eu uso basicamente dois para efeito de comparação, dois tipos de transferências, as transferências obrigatórias, aquelas que são, que o governo nacional não pode decidir quanto que ele vai transferir, nem quando ele vai transferir, a Constituição ou a legislação obriga a fazer a transferência, o principal mecanismo que é o fundo de participação dos estados e dos municípios, que está nessa barrinha azul, e a barrinha vermelha, ela representa as transferências discricionárias, em que a União pode tomar a decisão de quando e como, mas embora de forma regulamentada, isso não significa, o discricionário aqui é importante, porque aqui eu estou usando um termo que a Secretaria de Orçamento Federal utilizava até pouco tempo atrás, até 2017, 2018, as transferências discricionárias aqui não são aquelas que a União aloca onde ela quer, o discricionário aqui, se refere a que não há uma obrigação constitucional ou legal relacionada ao montante e a oportunidade, portanto, ao momento da transferência. Então, aqui, eu incluí nessa barra vermelha, ela é uma boa referência para pensar essas transferências condicionadas, elas estão aqui dentro e elas são a maior parte dessa barra vermelha, e aqui, o intuito é demonstrar o como ela cresceu relativamente em relação à barra azul quando a gente compara, por exemplo, e 2008, a gente percebe claramente que no tempo há uma, isso aqui em relação à receita total da União, as transferências condicionadas, elas cresceram mais do que as transferências obrigatórias, o que significa que o Estado brasileiro passou a adotar mais amplamente esse expediente ao longo do tempo, e mais do que isso, no sentido do interesse de perceber e reforçar esse movimento, é se a gente isola a própria despesa federal discricionária, e mais uma vez, eu estou usando o termo discricionário no sentido de que ele era adotado até pouco tempo, 2017, 2018, e aqui, portanto, as transferências condicionadas, elas estão aqui nessa barrinha verde que vocês estão vendo, mas dentro do conjunto de gastos sociais da União que não são executados por meio de uma transferência obrigatória, e aí o Fundeb, por exemplo, ele é uma transferência obrigatória, porque o governo federal não pode estipular previamente quanto que ele vai repassar e quando ele vai repassar, quer dizer, ele tem uma obrigação constitucional, de fazer o repasse complementando onde há necessidade, mas o fato é que onde o governo tem essa possibilidade, vejam bem, ele decresceu ao longo do tempo a execução direta pelo executivo federal e, em sentido oposto, cresceu a proporção da despesa que é executada mediante transferências para os governos subnacionais, estados e municípios. Isso tudo para mostrar como ao longo do tempo, desde a segunda metade dos anos 90, a gente foi redefinindo o nosso perfil de financiamento das políticas sociais no Brasil. eu vou trazer aqui alguns exemplos, basicamente da área que eu estudo, com mais profundidade, que é a da saúde, mas eles servem também, são mais exemplos para servir, para perceber os efeitos desse movimento de coordenação federativa. eu vou trazer aqui dados da despesa municipal total per capita, faltou o per capita aqui, nas diferentes regiões do país. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a massa de recursos que os municípios alocaram no setor saúde, dividindo pela população e chegando a um valor per capita por região. É interessante porque não precisa se preocupar no caso da primeira tabela aqui, eu não fiz o deflacionamento porque o meu objetivo era construir essa segunda tabela, onde eu pretendo mensurar qual é a proporção das diferentes regiões do Brasil em relação à região sudeste. E eu destaco aqui a região nordeste, para efeito de comparação, para que a gente possa visualizar que entre 2000 e 2018, e aqui eu já chego, portanto, um dado mais recente, não consta dos artigos que eu indiquei para leitura, agora eu já vou fazer um esforço maior de atualização, mas para que a gente perceba, o efeito é equalizador ao longo do tempo das transferências condicionadas, porque aqui eu estou falando de despesa municipal total. A despesa municipal com saúde, ela é formada por basicamente duas fontes, 60% dela, em média, é dinheiro próprio do município, e 40% na média é o que o Ministério da Saúde repassa, e em alguns casos os estados complementam, isso não é uma regra, não há uma participação muito relevante dos estados nessa complementação das receitas municipais, ocorre sim em alguma medida, mas não é tão relevante quanto a nacional. O que eu chamo a atenção é que vocês percebem o ponto de partida no ano 2000, em que a região norte é 60% da região sudeste, o nordeste era 57% da região sudeste, a região sul 87%, e a região centro-oeste 82%, já que eu estou considerando o sudeste como a unidade 1. Essa proporção vai se transformando ao longo do tempo, e a gente percebe até que a gente chega em 2018, onde o nordeste aumenta significativamente essa participação, inclusive já foi maior ali em 2006, mas ela começa a declinar em 2012, e se mantém por ali, até 2018, nesse patamar, de algo em torno a 73%. As regiões sul e centro-oeste, elas praticamente empatam com a região sudeste, e a região norte, ela fica estacionada. A região norte tem particularidade que é importante chamar a atenção, é que a rede hospitalar e a rede ambulatorial, ela é bastante limitada e há muita dificuldade de crescimento por razões demográficas, dispersão demográfica, enfim, você tem um conjunto de razões ali que, afora o que ocorre no estado do Pará, nos demais estados há mais limitações, então essa expansão, ela ocorre em alguma medida, mas muito pouco significativa. vejam bem, aqui eu falei da despesa municipal com saúde, a despesa municipal total, per capita. O que eu chamo atenção é que para que a gente chegue a esse efeito equalizador de diminuição de desigualdades regionais, que vocês veem ainda que há um longo caminho a percorrer, porque o nordeste ainda é 73%, e o norte é 60%, quer dizer, o norte a gente não teve ganhos do ponto de vista da despesa municipal total, significativos, mas eu chamo atenção para qual foi a transferência condicionada per capita. Essa aí vem aqui na próxima tabela, e aí a de cima vocês não precisam se preocupar, ela é uma tabela intermediária para gerar esse mesmo padrão, embaixo, vejam bem, no início da série, no ano 2000, o nordeste recebia do SUS per capita 90% do que recebia a região sudeste, e ao final da série, em 2018, o nordeste termina recebendo quase 20% a mais do que recebe a região sudeste. Portanto, o Ministério da Saúde transfere mais recursos per capita para o nordeste do que para o sudeste. Isso aí é importante dizer que isso aconteceu também em relação às regiões sul e centro-oeste. Inclusive, chama-se a atenção aqui para a região centro-oeste, que para que ela chegasse na tabela lá atrás, eu vou voltar só para vocês verem, para que ela chegasse ali a empatar com a região sudeste, as transferências do SUS são quase 44%, quase 50% a mais do que se recebe na região sudeste. ou seja, as transferências condicionadas elas produzem um efeito equalizador e do ponto de vista dos critérios elas adotam também critérios de macro-alocação que tendem a reduzir as desigualdades regionais. E um elemento ilustrativo final aqui para essa parte é essa comparação desse quadro aqui que é enorme, mas eu faço esse destaque em vermelho aqui para que vocês possam rapidamente onde interessa na nossa tabela é as transferências per capita do SUS por região no ano de 2019 que é o último ano que a gente tem disponível no CIOPS de forma integral por razões óbvias a gente ainda está no meio de 2020 meio não mas ainda estamos não concluímos o ano de 2020 vejam bem que no ano passado o Nordeste a região Nordeste recebeu um per capita de R$ 359 enquanto a região Sudeste recebeu R$ 329 e o Nordeste chegou a bater mesmo a região Sul com R$ 358 esse elemento é importante porque eu só estou aqui procurando reforçar um ponto que as transferências condicionadas elas têm sim um caráter de redução de desigualdades territoriais que é patente no entanto será que a nossa trajetória é essa ainda? a minha pergunta nesse momento é será que nessa década que está terminando a década dos 2010 a nossa trajetória está sendo uma trajetória de redução das desigualdades regionais? essa é uma questão que me parece importante ser tratada nesse momento considerando que a gente já tem um governo Temer desde 2016 portanto quase que a segunda metade dessa década ela já foi governada por governos que têm um outro tipo de compromisso com a Constituição de 88 e particularmente o governo atual então resta a nós como pesquisadores conseguir identificar quais são essas tendências de uma forma mais precisa e aí aqui eu estou trazendo aquele mesmo quadro só que agora eu quero introduzir um segundo elemento que é a despesa executada com receita própria pelos municípios aquela que eu disse que representa 60% das despesas per capita com saúde mais uma vez eu estou usando a saúde aqui por ser uma área de pesquisa na qual eu me detenho com mais detalhe mas a gente pode depois aprofundar um pouco mais em outras direções obviamente eu tenho limitações em relação a algumas políticas públicas mas eu creio que o problema da desigualdade ele não não vai nos tardar a comparecer nas pesquisas nas mais diferentes áreas em breve eu estou chamando atenção aqui para o fato que em 2019 há uma discrepância patente que já existia antes mas a questão nossa passa a ser será que isso está aumentando ou isso está estacionado ou está diminuindo né que é a diferença entre as capacidades financeiras dos municípios para financiar o setor saúde será que essas capacidades por região do Brasil elas estão também diminuindo as diferenças ou essas diferenças estão aumentando eu trago aqui uma fotografia de 2019 para que vocês possam perceber que ela é bem discrepante né os municípios da região nordeste na média eles executam uma despesa de 291 reais por habitante no sudeste 557 e na região sul 507 né isso é importante porque a gente percebe quanto é fundamental o efeito das transferências condicionadas para reduzir essas desigualdades mas já nos chama atenção o fato de que essa fonte de receita que é a principal que é 60% da despesa executada na saúde ela tem esse grau de discrepância aí eu vou chamar alguns estudos para a gente chegar a algumas conclusões sobre possíveis tendências em relação à desigualdade territorial no Brasil e eu chamo atenção isso aqui gente por uma razão simples também sabe eu acho que tem uma questão que incide sobre a política educacional é que essa a base dessa desigualdade aqui ela afeta também a educação quando a gente pensa que as receitas próprias dos municípios elas são o que essa receita é aquela receita que o município arrecada diretamente com IPTU com ISS mais o que o município recebe de transferência obrigatória particularmente e principalmente sem a menor sombra de dúvidas por meio do fundo de participação dos municípios e isso é também a base da alocação dos 25% dos municípios com educação então vejam bem essas desigualdades aqui elas também vão refletir assim como na saúde no setor educacional na despesa municipal com educação porque eu estou falando de desigualdade de capacidades próprias então prosseguindo aqui para a gente poder avançar esse é um outro estudo que a gente desenvolveu aqui na UFMG uma pesquisa em que a gente pegou três fotografias e aqui obviamente os mapas nos dão uma oportunidade diferente das médias porque os mapas eles acabam mostrando regiões que tem padrões diferentes apesar de estarem dentro de uma mesma mapa do mesmo estado da federação mas o que eu quero chamar atenção aqui primeiro é para esse processo gradual entre 2005 e 2015 de crescimento e aqui eu estou usando deflação então os valores estão corrigidos ao longo do tempo a gente não a gente fez uma correção de maneira que passa a ser comparável e a gente possa concluir se houve crescimento na alocação ou não então a gente percebe aqui pelo mapa e aí eu chamo atenção aqui para a legenda o vermelhinho é se o per capita municipal naquele município foi menor que 300 reais e aí gradativamente a gente vai subindo até chegar o verdinho que são aqueles municípios que gastaram mais de 600 reais per capita o que eu chamo atenção obviamente ao longo do tempo é que cresceu a despesa per capita municipal total no Brasil no entanto vejam bem que ela ela cresce mas ainda permanece em desigualdades se a gente pega ali a região norte e nordeste a gente percebe que essa região começa muito atrás ela predominantemente é vermelha lá no gráfico de 2005 no gráfico de 2015 a gente já tem bem menos regiões vermelhas já tem algumas regiões verdinhas algumas regiões mais amenas com níveis intermediários de gasto enquanto a região centro-oeste ela cresce bastante e chega a um patamar superior ao restante do país ela tem um predominantemente verde ali e as regiões sul e sudeste também melhoram a sua posição mas de qualquer forma esse é um gráfico que se a gente compara com os gráficos da despesa própria com a saúde as despesas que foram realizadas com receitas próprias e isso aí interessa para a educação para o nosso debate aqui na área educacional essas desigualdades elas não reduzem na mesma proporção só para vocês terem uma ideia eu vou voltar para o mapa anterior a gente percebe aqui que cresceu e que as desigualdades são menores porque o norte e nordeste aqui ele melhora mas ele não melhora tanto como ele melhorou aqui aqui a impressão nossa em 2015 é que a gente tem uma situação mais desigual eu vou deixar isso aqui como hipótese por enquanto daqui a pouco eu retomo isso aqui porque eu vou retomar com dados aqui para a gente poder ver se de fato se as desigualdades estão se é só uma impressão visual ou se de fato as desigualdades parecem estarem aumentando ao longo do tempo eu vou só antes chamar a atenção para uma questão é que esse gráfico aqui é muito ilustrativo porque ele é um gráfico diferente dos dois anteriores eu não estou lidando aqui com valores per capita eu estou lidando aqui com variações percentuais para cima ou para baixo então o que eu quero dizer que o primeiro mapa entre 2005 e 2010 ele é um mapa onde eu tenho uma certa heterogeneidade que fica patente basta olhar a gente vê tanto áreas que recuaram em relação ao gasto diminuíram o gasto municípios que diminuíram a sua despesa com receitas próprias com saúde e aí eu chamo a atenção isso interessa para o setor educacional porque a base é a mesma são as receitas próprias então o que acontece tem principalmente ali alguns estados na região centro-oeste norte e nordeste que a gente tem essas zonas de municípios que tiveram uma retração mas há uma predominância inclusive no nordeste há uma eu diria que a grande parte do nordeste não está nessa condição o sudeste e o sul da mesma forma e vejam que tanto no sudeste quanto no sul e no nordeste se vocês isolarem nessas três regiões você tem um padrão parecido se vocês tamparem o centro-oeste nesse primeiro gráfico aqui aí no computador vocês mesmo com a mão vocês vão perceber que há uma certa homogeneidade em termos de crescimento nessas regiões o que ocorre é que no período 2010-2015 aumenta significativamente o número de municípios que ou retraiu a sua despesa executada com receita própria com a saúde ou essa receita cresceu menos de 20% vocês veem que o mapa do período entre 2010-2015 ele é um mapa mais avermelhado e rosado e parece visualmente que se a gente isolar o norte de Minas que se mistura com a região sudeste não sei se dá para perceber mas se vocês tiverem oportunidade colocar o dedo aí na metade superior de Minas Gerais e nordeste vocês vão ver um padrão muito parecido e se vocês estamparem da metade de Minas para baixo até a região sul vocês vão ver um outro padrão completamente diferente ou seja no período 2010-2015 houve um cavalo de pau nesse movimento de crescimento da despesa com receita própria aí vejam bem eu não estou falando de quanto o ministério transfere eu estou falando de quanto os municípios conseguem gastar com receita própria e aí a base é importante porque é 15% para a saúde é 25% para a educação mas a gente percebe que os municípios perdem capacidade e essa perda de capacidade ela é desigual essa perda de capacidade ela parece afetar muito mais o norte Minas e o nordeste por exemplo do que a parte de baixo de Minas o sudeste e o sul e aí reforça um pouco essa percepção de que as desigualdades elas parecem que elas vinham diminuindo até 2010 e já entre 2010 e 2015 elas começam a desigualdade volta a desigualdade regional ela reaparece nesse estudo uma das hipóteses principais a gente tem uma crise econômica em 2013 essa crise econômica se inicia ali pouco depois na segunda metade de 2013 ela é mais forte ela é uma crise que pega os desiguais de forma desigual e para a gente poder simbolizar isso essa parte daqui a pouco eu já vou para a parte final da minha exposição introduzindo a questão do Covid mas só para que a gente tenha essa percepção eu isolo aqui o primeiro e o terceiro quartil quer dizer os 25% de municípios que tem a menor despesa per capita com receita própria e 25% que tem a maior despesa per capita com receita própria entre 2008 e 2017 todo mundo cresceu um pouquinho na média isso aqui são dados gerais eu não estou aqui usando o mapa eu não estou aqui chamando atenção para desigualdades territoriais nessa direção mas eu tenho aqui um dado que reforça muito o que a gente está dizendo quer dizer que as desigualdades estão em processo de aumento ao longo dessa década é o fato de que os que gastam menos de receita própria eles cresceram 25% mas os que gastam mais cresceram 37% ao longo desse período aqui que não é exatamente a década de 2010 porque tem 2008 2009 mas tem aqui os demais anos até 2017 fazem parte dessa década que a gente está vivendo e portanto reforça essa percepção e pesquisas futuras a gente pretende tornar mais preciso essa detecção desse efeito desse fenômeno mas aqui eu chamo a atenção que é um fenômeno que interessa também para o setor educacional quer dizer pesquisas na educação poderão mostrar se a despesa municipal é executada com receita própria como que ela está variando do ponto de vista regional porque isso impacta diretamente nas capacidades mesmo quando não há a PDAV ou não complementação do Fundeb quer dizer as desigualdades regionais elas podem ocorrer o Fundeb tem um efeito muito importante precisa ser defendido e esse governo obviamente já demonstrou que não tem compromisso com ele mas é importante perceber que as variações dentro de cada estado inclusive elas tendem a se acirrar em um estado como Minas Gerais que é o nosso estado que é um estado tão desigual do ponto de vista regional ele tende a absorver esse tipo de efeito de aumento das desigualdades regionais para finalizar eu vou apresentar aqui alguns dados da Covid-19 na verdade não são da Covid são dados referentes à questão da coordenação federativa e para isso e aí eu já estou entrando na reta final da minha exposição para isso eu queria só fazer uma breve recapitulação de uma coisa que não pode passar desapercebida que foi o nosso atraso em termos de reação governamental vejam bem só para recapitular rapidamente a Covid-19 o caso o primeiro caso detectado na China ele é de novembro de 2019 a OMS foi comunicada pela China da presença de uma pneumonia desconhecida em 31 de 12 de 2019 portanto 31 de dezembro a identificação de que se tratava de um novo tipo de coronavírus foi de 7 de janeiro de 2020 já é do nosso ano em curso a OMS decretou emergência internacional em 30 de janeiro de 2020 e a gente já tinha a Covid em 19 em 19 países coincidentemente nesse momento esses 19 aí e a OMS decretou pandemia em 11 de março de 2020 com 114 países já registrando casos de Covid-19 portanto a gente percebe que entre 30 de janeiro e 11 de março pouco mais de um mês não chegamos a um mês e meio a Covid-19 cresceu de 19 para 114 países eu estou chamando atenção para isso para quê? para chamar atenção para a reação do governo brasileiro o governo brasileiro no primeiro momento parecia que estava agindo rápido ele decretou mas na verdade ele seguiu uma recomendação da OMS no primeiro momento é quase um se a gente for fazer por analogia é um reflexo condicionado o SUS ele tem ele funcionou tanto tempo que até por inércia tem coisas que funcionaram nele no primeiro momento então ele solta uma portaria o ministério solta uma portaria de emergência internacional já no dia 4 de fevereiro o que parece assim nossa o Brasil está reagindo rápido 30 de janeiro a OMS decretou emergência internacional o governo brasileiro 4 de fevereiro também o Ministério da Saúde já solta uma portaria caracterizando a situação dessa forma e melhor ainda poucos dias depois dia 7 de fevereiro a gente já tem a lei 13.979 que embora ela seja uma lei que reflete bem o desconhecimento do que estava acontecendo no mundo porque ela é o primeiro momento ali que se sabe pouco ainda sobre a doença então ela tem coisas que depois não se mostraram eficazes como o isolamento dos casos e quarentena que depois se mostrou um elemento pegar doente isolar não era suficiente teria que ter outras medidas muito mais restritivas em termos de distanciamento social e de restrição de circulação mas digamos assim isso não é objeto nosso aqui é perceber que no primeiro momento parecia que as coisas iam bem o que chama atenção é que essa lei ficou parada o Ministério da Saúde aí quando chega o momento de tomar decisões o Ministério da Saúde ficou parado até o dia 11 de março então ele ficou de 7 de fevereiro a 11 de março para regulamentar essa lei 34 dias fazem muita diferença nessa pandemia a gente viu que de 30 de janeiro até 11 de março nós passamos de 19 para 114 países com Covid-19 então foi mais ou menos esse o tempo que o Ministério da Saúde levou para regulamentar a lei 13.979 foi simplesmente o tempo que o mundo passou de pouco mais de 20 países ou de cerca de 20 países para 114 países ou seja houve uma reação muito atrasada do governo o Brasil já tinha uma experiência uma expertise no enfrentamento de pandemias eu chamo a atenção que 2009 2010 nós tivemos a pandemia da H1N1 com outro nível de contágio é claro o R0 é bem menor quer dizer o nível de contágio é menor mas havia sim um conhecimento acumulado por técnicos do Ministério e houve um atraso muito grande para se reagir nesse sentido o objetivo da pesquisa que eu vou apresentar agora é muito rápido são três lâminas só para a gente finalizar é ilustrar o grau de diversidade decisória que nós tivemos em relação à produção de decretos dos governos subnacionais sobre a Covid-19 aqui não entra a gente não entra no mérito sobre a efetividade a qualidade quem reagiu mais quem reagiu menos é simplesmente contar o número de decretos que os estados e municípios fizeram para combater a Covid-19 para a gente ter um indicativo do quão foi errante a reação dos estados e municípios diante da inércia do governo nacional e a gente percebe aqui que a gente tem variações incríveis vão desde a Bahia por exemplo em que o governo estadual publicou 128 decretos o Amazonas 102 o Mato Grosso do Brasília 90 e aqui eu repito eu não estou entrando no mérito da qualidade desses decretos mas do volume de produção normativa desigual entre estados a gente teve esses que produziram de mais e os que produziram de menos a gente tem aí Roraima com 11 decretos isso até 20 de julho de 2020 a gente pegou desde o dia 2 de março que é onde a gente começou a detectar os primeiros de onde a gente achou o primeiro decreto um pouquinho antes do primeiro e a gente foi até 20 de julho então essa contabilidade ela serve também para as capitais a gente percebe que além dos estados as capitais reagiram com intensidades em termos de produção normativa muito distintos a gente pode ver Campo Grande por exemplo no Mato Grosso do Sul 90 decretos e a gente tem por exemplo Porto Alegre com 11 decretos mais uma vez Porto Alegre foi uma das primeiras cidades a reagir e fez decretos bastante abrangentes a gente fez uma análise qualitativa também embora eu não vou apresentar aqui porque ela é muito mais extensa e menos conclusiva até a gente não concluiu ela e ela é menos conclusiva porque tem muitos fatores que interferem na qualidade da produção normativa e isso não era o nosso objeto o nosso objeto era checar esse volume normativo de produção para a gente averiguar o grau de diversidade decisória em termos de produção normativa e aí eu chamo atenção para uma outra questão além da intensidade para finalizar que é a questão dos tempos como variaram os tempos de reação dos estados e das capitais que foram o nosso objeto de interesse nesse estudo essas barrinhas azuis claras elas trazem os estados aliás é importante dizer o T2 que aparece aqui é o decreto nacional de calamidade pública decreto legislativo 06 barra 2020 que é um decreto nacional é esse T2 aqui com esse risquinho com esse traço vertical em vermelho os estados que estão com barras azuis são aqueles que soltaram seus decretos de calamidade antes do governo nacional quer dizer antes do próprio governo nacional ter antes da união ter um decreto de calamidade esses estados já tinham seu decreto de calamidade as barrinhas cinza elas representam estados que tomaram que decretaram logo depois do governo nacional logo depois da união e as barrinhas azuis escuras aqueles estados que publicaram seus decretos de calamidade bem depois significativamente depois do governo nacional depois da união o que chama atenção aqui mais uma vez são os tempos de reação esses tempos de reação também são muito diferentes e mais atrasados no caso das capitais como a gente pode ver aqui aqui também mais uma vez não estamos avaliando a qualidade da reação apenas o tempo de reação e por que que intensidade e tempo de reação é importante né e pra concluir essa parte aqui e já caminhar pra última lâmina do nosso da nossa conversa de hoje porque isso demonstra um problema de coordenação que é no caso da covid-19 gravíssimo né a covid-19 ela 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 foi objeto né de reações em padrões muito distintos mas ficou clara uma coisa países que reagiram de forma coordenada nacionalmente eles enfrentaram quarentenas bem menores né períodos de distanciamento social com resultados muito melhores né o Brasil os Estados Unidos quer dizer esses países que foram governados por e são governados né infelizmente por presidentes que primeiro negaram a pandemia né e depois se recusaram a usar os instrumentos de coordenação que poderiam ter usado são países que estão ostentando os maiores níveis de casos e de mortalidade mas também os países que estão enfrentando por maior tempo né esse empate entre restrição distanciamento e vai e volta que permanece o tempo inteiro né nós temos uma um período de distanciamento social muito prolongado e muito pouco eficaz né exatamente a diversidade decisória tanto em termos de produção normativa e eu chamo atenção para um ponto quer dizer a gente tinha uma expertise né se a gente nós demos um tremendo azar porque um governo nacional comprometido e que colocasse toda a sua competência sua capacidade historicamente acumulada de combate à pandemia certamente eu não tenho a menor dúvida né nós estaríamos em um outro patamar tanto de produção normativa em termos de decreto quanto em tempos de reação tão distintos né aí obviamente vale menção ao fato de que o governo Bolsonaro procurou né através de uma medida provisória enquadrar os estados e municípios de forma a garantir o controle para que o presidente impedisse o processo de distanciamento social na expectativa de manter as economias abertas né e evitar qualquer efeito da covid nesse que ocorreria e dos inevitáveis efeitos sobre a economia que as mostrariam muito mais devastadores certamente do que os que a gente tem hoje em termos de retração né mas o fato do STF ter assegurado né esse essa possibilidade na verdade não foi uma novidade né o federalismo brasileiro ele tanto ele precisava de mecanismos de coordenação quanto esses mecanismos de coordenação foram usados ao longo do tempo e muitas políticas públicas que tentaram ser implementadas que se tentou implementar sem usar esses mecanismos de coordenação fracassaram né o que eu quero dizer com isso é que de fato faz o menor sentido essa alegação né do presidente Bolsonaro de que os estados e municípios não o deixaram reagir ora o que os estados e municípios ele não usou os mecanismos que estavam à disposição dele desde sempre para combater a pandemia que não seriam mecanismos hierárquicos seriam os mecanismos que o SUS usou o tempo inteiro né seriam mecanismos de pactuação seriam mecanismos legislativos né aprovados com base numa maioria dentro do congresso e principalmente mecanismos de indução financeira condicionada né não de transferência nos modos que foram feitos né e que do ponto de vista da eficácia vieram muito tarde e sob mecanismos de condicionamento muito mal desenhados né quer dizer um governo completamente perdido e descomprometido com o que vinha acontecendo no país né para finalizar pessoal última questão quer dizer a despeito de termos desde a constituição de 88 construído um federalismo que primou pelo relativo sucesso na coordenação nacional de políticas sociais e na capacidade de reduzir desigualdades será que nós estamos voltando então a ser mais desiguais essa é uma primeira questão que eu gostaria de trazer obviamente sugerindo para a nossa apresentação nós temos fortes indícios que sim né e aí obviamente que esse é um campo aberto de pesquisa que a gente precisa ocupar né quer dizer o quanto nós estamos nos tornando mais desiguais de algum tempo para cá nessa década né particularmente na segunda metade dessa década com muito mais intensidade e segundo aí uma uma discussão trazida pelo Fernando Abrucio né um recente artigo publicado na revista de administração pública até que ponto nós estamos reincorporando traços de um federalismo dual quer dizer um federalismo que nega a coordenação federativa e que deixe que estados e municípios tomem suas próprias decisões a respeito de políticas públicas né essa é uma questão importante e esse é um efeito creio eu limitado ainda mas que pode se expandir né dado o tratamento que o governo Bolsonaro vem dando ao federalismo brasileiro né eu chamo a atenção inclusive para concluir esse ponto da tal PEC do Pacto Federativo né trazida com todo o discurso invernizado do ministro Paulo Guedes que eu creio que não vai mais né quer dizer enfim fazer a água que fez num outro momento Guedes estava muito mais forte o debate do Pacto Federativo que é perverso da forma como foi colocado teve uma uma adesão da mesma imprensa que hoje critica Bolsonaro mas naquele momento ali ainda estava em lua de mel com Paulo Guedes e tudo que vinha do Paulo Guedes batia palma para ele aquela PEC é perversa né inclusive do ponto de vista do que ela faz com os setores da saúde e da educação né enfim a gente pode deixar esse ponto para o debate e finalizar dizendo isso quer dizer um governo que realmente não só ele não usa os mecanismos que foram criados ao longo do tempo né mas ele está fazendo questão de desconstruir esses mecanismos né a declaração do ministro da educação ontem ela nada mais reflete né não é nenhuma novidade se a gente considerar o caráter das ações que esse governo tomou ao longo do tempo né nesse último pouco mais de um ano e meio né então eu eu termino por aqui né agradecendo vou tirar o compartilhamento para que a gente possa então conversar um pouco mais ok professor muito obrigada pela não é pela apresentação você nos traz uma série de questões para o debate né é questões que estão realmente na pauta aí do dia traz dados para nós e traz inclusive uma agenda de pesquisa aí né futura futura imediata digamos assim eu eu tenho algumas questões para colocar mas antes eu queria ver estabelecer com o pessoal a dinâmica para a gente fazer o debate mais amplo com o pessoal que está nos assistindo então a gente faz do seguinte modo a gente abre agora com um conjunto de perguntas a Stephanie a forma eles apresentarem as questões a partir de agora no chat e você nos transfere as perguntas eu imagino que seja essa é isso Stephanie esse é o jeito e aí eu penso que a gente isso então Stephanie está dizendo que esse esse é o desenho que a gente vai assumir então a partir de agora a gente abre para o debate né vamos fazer um bloco de quatro questões a princípio e aí em seguida a gente vê se faz um segundo se dá tempo de ainda fazer o seguinte o segundo bloco tá bom nós temos uma questão por hora e enquanto as pessoas formam suas questões professor eu queria trazer também para você alguns pontos sabe então assim eu vou eu vou fazer uma separação para ficar didática entre o texto que você disponibilizou né que subsidia o debate proposto você obviamente eu vou trazer a discussão mais para o lado da educação que como você mesmo reconhece tem um número maior de interessados aqui e depois eu vou fazer uma questão relativa a sua apresentação quando se trata do covid tá certo então assim é começando do seu final que é o covid e você eu acho que é uma contribuição enorme para todos nós pensarmos aqui especialmente o pessoal que está fazendo pesquisa em educação que é essa discussão de será que estamos nos tornando desiguais e aí pensar na última década em que medida essa última década tem efeito sobre um processo né regressivo em que medida essa última década e quais são né as políticas ou os programas ou a ausência dessas políticas e desses programas tem implicado numa aparente num aparente retrocesso né e aí você eu acho esse recorte seu é muito importante eu acho que ele é muito interessante porque você tem elementos normativos como a própria emenda constitucional 95 né e agora você tem que é o teto dos gastos e você tem somado a isso uma questão da covid né então você vai ter um efeito enorme do ponto de vista da saúde você já tem um impacto negativo concreto né com o número de mortes com os hospitais o índice de ocupação dos hospitais agora me parece que do ponto de vista da coordenação federativa os efeitos dessa desigualdade na educação eles vão ser muito pesados e ainda eles não estão se dando de modo concreto porque as escolas estão fechadas né um dado que a gente tem do Fineduca mostra pra nós e esse dado já é de há um mês atrás veja nós temos seis meses de quarentena sabemos que alunos que moram em regiões mais vulneráveis que tem capital cultural mais baixo o impacto da ausência de educação sistemática é imensa sem considerar essa ausência de essa essa quarentena e portanto esse fechamento das escolas nós já temos um efeito enorme de desigualdade de aprendizagens determinada pelo pertencimento social nível socioeconômico seis meses fechados isso dá um atraso entre alunos que já vem de um capital cultural mais alto e mais baixo imenso né agora e as escolas continuam fechadas nós não temos ainda clareza e nem protocolos protocolos claros de como vai ser essa retomada do ponto de vista fiscal que você trouxe muito bem e sobretudo né da arrecadação própria dos municípios um estudo do Fineduca mostrou pra nós há um mês atrás dois meses atrás que nós teríamos um cenário positivo só pensando as receitas próprias dos municípios né um cenário muito positivo uma perda de 7% dos recursos o que traduziria naquele momento uma perda de 63 bilhões de reais e num cenário mais negativo uma queda de aproximadamente 21% que daria 189 bilhões então veja se os municípios eles optam por manter as escolas fechadas até uma vacina você tem um aumento de desigualdade de aprendizagem gigante aí desses alunos sobretudo os mais empobrecidos né socioeconomicamente falando por outro lado se as prefeituras os municípios decidem pelo retorno das aulas nós temos um problema enorme de coordenação federativa e que o ministro da educação aponta qual vai ser a posição do MEC que é não ordenar esse retorno às aulas ou seja escolas fechadas ou escolas abertas existe uma tendência de aumento de desigualdade do ponto de vista educacional gigante aí porque os municípios com essas perdas né o novo Fundeb não resolve isso porque ainda que 2021 você já tem um aumentozinho ele só se torna inteiro a partir de 2026 então veja você no cenário mesmo de abertura de escolas se não houver uma coordenação federativa efetiva nós temos um cenário de desigualdades educacionais potencialidade potencialmente postas que dificilmente nós conseguiríamos lidar com ela sem uma coordenação federativa então eu acho que essa agenda de pesquisa que você traz para nós ela é extremamente importante e nós temos um grupo de alunos aqui dentro que estão ainda desenhando seus projetos de pesquisa de mestrado e doutorado que precisam considerar essa sua sugestão de agenda de pesquisa ou seja essa última década ela é muito significativa para nós para pensar nas desigualdades educacionais do ponto de vista dessa coordenação federativa então esse é o ponto agora a questão que eu trago para você pensando nos textos que você disponibilizou para o debate é o seguinte eu coloquei aqui para eu não me para eu não me perder você faz você traz quatro variáveis para examinar a coordenação federativa em que medida que você tem um padrão de federalismo mais cooperativo ou não ou mais centralizado não é isso? essa é uma questão que você põe e você traz quatro variáveis para fazer esse debate os constrangimentos do sistema legal as transferências condicionadas que você colocou a questão das comissões intergovernamentais nessas três políticas e os consórcios públicos uma primeira questão que eu trago é assim pelos seus dados a educação em nenhuma delas talvez as condicionadas isso fica mais efetivo mas em nenhuma dessas variáveis que você traz a educação de fato tem um desenho forte dentro desses elementos e até mesmo nos constrangimentos legais você reconhece lá que isso está bem equacionado no federalismo no 211 no artigo 23 mas isso concretamente não se deu ou seja mesmo que nós tenhamos um desenho de regime de colaboração positivado no corpo da lei parece que essa definição de atribuições bem definidas estados ensino médio ensino fundamental e municípios ensino fundamental definido parece que isso mais atrapalhou do ponto de vista de uma coordenação federativa do que ajudou porque essa definição clara no corpo da lei não se efetivou concretamente do ponto de vista educacional quer dizer ela está bem mais posta do que as outras políticas mas por outro lado ela é que menos avança do ponto de vista concreto e aí a minha pergunta para você é também dos consórcios você percebe que eles não avançam na educação então a minha pergunta para você é que hipótese você levanta desses elementos não terem o mesmo peso que outras políticas você acha que um path dependence explica em alguma medida essa diferença entre as políticas esse é um ponto um segundo ponto que eu gosto muito do seu texto é quando você diz assim olha as transferências condicionadas nas políticas elas elas mostram para nós que a união ela continua com a capacidade de barganha uma barganha federativa alta e nos permite pensar nessa 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 transferência condicionada a teoria da agência então eu acho muito interessante isso porque eu acho que de fato do ponto de vista da pesquisa é uma é uma contribuição teórica grande e a minha pergunta para você eu concordo que do ponto de vista né das transferências condicionadas a teoria da agência ela daria conta de explicar uma série de questões aí à medida que os municípios eles passam executar né aquilo que está colocado pela união mas a minha questão então é se a gente pode pensar essa essa transferência condicionada como um problema de agência e se o problema da agência ele basicamente está sentado na perspectiva de que há interesses divergentes essa baixa capacidade estatal dos municípios não levaria um problema de ok os municípios podem até fazer o pacto mas ainda assim você teria ainda o mesmo problema da agência porque ainda que eles aceitem pactuar a capacidade de implementar conforme a união pressupôs como o principal ela não se efetivaria e aí no caso você não acha que tem um problema de se a gente for pensar ainda em teoria da agência você não acha que tem um problema então de seleção adversa nesse modelo são essas as questões que eu trago para a gente pensar junto a coordenação federativa nessa sabe nessa proposta sua obrigada temos mais uma questão que foi colocada aqui para nós e que eu me perdi até aqui temos uma pergunta vamos começar primeiro você prefere responder essas minhas depois passar para outras eu posso colocar mais uma então eu trago uma da Adriana Adriana de Medeiros Oliveira Adriana acabou de defender o mestrado aqui conosco e ela trabalhou o pró-infância exatamente na perspectiva de uma política de coordenação federativa não sei se conhece o programa pró-infância a pergunta dela é professor Ângelo como é que o senhor percebe práticas de terceirização de conveniamento cada vez mais presentes em alguns setores de educação eu suponho que ela está perguntando como possibilidade de coordenação federativa eu imagino que seja assim então essas a princípio essas quatro questões professor e depois nós temos mais aqui três questões para você tá joia eu te agradeço imensamente não só pelas questões mas pelas pelas introduções das questões que são em si muito elucidativas e muito interessantes eu fiquei aqui enquanto eu te ouvia aprendendo coisas interessantes sobre a educação também eu primeira a primeira questão eu vou tentar responder de forma mais concisa que eu consegui enfim peço desculpas se omitir alguma coisa que seja relevante mas a primeira questão relacionada à desigualdade eu acho que você foi muito feliz em colocar uma combinação perversa de dois fatores que se intensificaram eu fiz uma apresentação aqui que vem até no máximo 2019 mas em alguns casos até 2017 2018 o fato é é que a pandemia e os efeitos econômicos e principalmente o ponto de vista fiscal são devastadores do ponto de vista dessa tendência que já vinha então eu acho que você foi super feliz e eu até acho que é uma agenda que de fato vai ganhar muito mais proporção creio eu no pós-pandemia é como se a gente tivesse uma situação em que a tendência que já vinha ela agora se intensifica de tal forma no momento que a gente estaria do contrário o fato da gente estar com as escolas públicas fechadas enquanto as escolas particulares vão fazendo seus cursos online com alunos que tem ambientes dentro de casa que tem ferramentas com certeza as desigualdades tem um efeito do ponto de vista social devastador se considerar que os municípios brasileiros 70% deles tem até 20 mil habitantes e não tem escolas particulares e se tiver também não faz muita diferença naquele caso daqueles municípios quer dizer do ponto de vista regional o aumento das desigualdades com a pandemia do ponto de vista do acesso dos alunos é devastador e do ponto de vista do constrangimento fiscal ele tende a ficar mais intenso ainda então eu acho que assim você foi super feliz essa combinação ela é e aí para botar a cerveja no bolo o ministro vem e fala o problema dele desigualdade não é problema do MEC então assim essa é uma combinação que não falta mais nada para a tragédia então assim é de fato muito preocupante a solução disso é política passa pelo congresso passa pela mobilização das entidades enfim é o que nos resta lutar dentro do espaço que nos resta e acho que foi eu não teria nada a sua pergunta já traz a resposta até a gente um bom exercício mental seria o seguinte vai que todas as escolas que o MEC fizesse a casa dele que o MEC fizesse protocolos que o MEC criasse uma linha de financiamento para os municípios e para os estados conseguirem reabrir com segurança que ele normatizasse que ele ajudasse os estados e municípios cooperativamente como fez até então como vinha fazendo federalismo brasileiro pelo menos até a primeira metade dessa década que ia trabalhar junto com estados e municípios que ia ser permeável as demandas de estados e municípios o PINAT o Programa Nacional de Transporte Escolar ele é muito conflituoso mas ele absorveu demandas da Undime do Concede enfim você teve todo um debate um diálogo entre a União os estados e municípios no sentido de ajustar problemas o que o ministro agora efetivamente já anuncia que não vai fazer mas mesmo se fizesse os efeitos do ponto de vista fiscal eles já seriam devastadores com a recusa do MEC de fazer isso então assim é uma tragédia que a gente só vai ter a dimensão dela daqui a pouco a gente não tem ideia disso ainda isso é imensurável nesse momento e acho assim de uma irresponsabilidade que não tem tamanho então eu acho que a sua primeira questão ela fechou um diagnóstico com o qual eu concordo não teria nada a reparar ele só comentar mesmo em relação ao texto ao segundo texto que eu indiquei ele é um texto que visa posicionar um debate dentro das teorias sobre federalismo no Brasil onde há uma eu diria que há uma certa polarização entre uma posição que percebe que o nosso federalismo pelo menos até a primeira metade dessa década era um federalismo de matriz mais centralizada embora cooperativo do ponto de vista do compartilhamento de responsabilidades mas com forte poder de coordenação da União e que de fato esses mecanismos eles são eu procuro mobilizar eles num artigo para mostrar como eles restringem a diversidade decisória e dão caráter sistêmico para políticas sociais as transferências condicionadas as comissões e inclusive onde os consórcios eles são muitas vezes mobilizados por uma outra literatura de federalismo que eu enfim acho que tem muita convergência a gente tem muito mais convergência do que divergência mas é uma questão muito de matiz você tem uma literatura que acha que a União não é tão assim os Estados e Municípios enfim conseguem estão fazendo muita coisa via consórcio muitos mecanismos horizontais o que eu quis apontar ali também é que no caso dos consórcios também eles são muito dependentes das investidas dos governos estaduais quer dizer há uma concentração muito grande em alguns Estados de consórcios de determinada política pública e o que acaba apontando para um efeito muito mais de reação às iniciativas do Estado do que de iniciativa própria dos municípios o que é uma característica para o bem ou para o mal que vinha até então com seus defeitos e virtudes porque não tem escolha em política que não tenha perdas você tem ganhos e perdas e essa certamente era uma perda quer dizer se a gente considerar normativamente que seria desejável que os municípios tivessem mais iniciativa de inovação em política pública e aí você coloca um problema importantíssimo que é o regime de colaboração e como que o ser educacional se posiciona eu claro não fiz ali uma avaliação em pôr menor nesse sentido não era o objetivo do artigo mas acho que a sua hipótese ela é muito boa do pet dependence por quê? não digo que é só uma questão de um automatismo das decisões históricas anteriores de ter gerado efeitos eu acho que há um dissenso havia um dissenso já na constituição de 88 diferente do SUS em relação a questão de ter um sistema nacional de educação ou de ter garantir espaços de autonomia com uma interseção no caso do regime de colaboração na educação fundamental inicialmente não era se não se colocava ali na educação básica de uma forma geral mas eu acho que tem esse elemento e engraçado porque a gente teve o plano nacional de educação no primeiro momento muito se falou de que a gente estaria caminhando de fato com o sistema nacional de educação então eu mesmo que não sou um pesquisador da área ficava assim pronto agora vai ficar até mais homogêneo para fazer minha aula de federalismo vou ter lá o sistema de saúde o sistema de educação o sistema de assistência social mas na verdade não foi o que ocorreu acho que você registrou bem e mais do que isso eu acho que ele ficou mais distante agora ainda mais essa postura do MEC reforça mais ainda nós só tivemos tragédias no MEC um ano e meio que o MEC está sendo maltratado de uma forma como nunca foi na nossa história cada ministro que aparece por lá é uma figura que nos assombra tudo bem que o Weintraub inflacionou a coisa as expectativas foram lá mas enfim eu acho que sim eu acho que você tem razão o regime de colaboração eu assim eventualmente participo de alguma banca o que eu aprendo sobre educação é muito mais quando eu participo como convidado de alguma banca então enfim e geralmente esse é o ponto fulcral do problema da articulação federativa na educação o regime de colaboração aquém das expectativas que se depositou nele e demandando muito mais repensar o modelo infelizmente as minhas expectativas pelo menos pelo que eu tenho ouvido é que o plano nacional de educação centrando em metas e enfim objetivos ele já não garantiria necessariamente esse caminho mas agora com esses governos que os últimos dois o governo Temer e Bolsonaro principalmente eu creio que a gente definitivamente se afastou dessa linha o que é uma pena porque eu acho que tudo que você colocou na primeira pergunta teria um outro encaminhamento dentro de uma política mais articulada do ponto de vista federativo a terceira questão sobre a teoria da agência e transferências condicionadas eu acho que a teoria da agência ela como qualquer teoria como qualquer aplicação ela dá ganhos analíticos e tem limitações tem assim esse é um ponto que muitas vezes eu divirjo de alguns colegas que acham que o fato de que a teoria da agência que os municípios não são agência perfeita significa que a teoria não se aplica eu acho que é o contrário exatamente o fato de que tem problemas de agência é que torna a teoria interessante sabe porque isso é que desloca as preferências dos governos estaduais e municipais para questões como essa que você colocou você tem problemas de capacidades estatais distintas que mudam as preferências dos governos estaduais e municipais e tensionam qualquer tentativa de indução federal a realidade ela é uma combinação dessas duas coisas o que eu acho que a teoria da agência traz interessante é exatamente os problemas de agência não é uma agência funcionando azeitada porque ela não existe e as aplicações dela na ciência política elas sempre estão girando em torno dos problemas de agência é o representante que não age conforme os interesses do representado que é o seu agente que não age é o que você tem lá no congresso você nomeia uma comissão e essa comissão se desvia das preferências médias do congresso então os conflitos políticos geralmente não é um presidente que é eleito e que desvirtua o interesse do país age segundo seus próprios interesses eleitorais de 2022 e não age para proteger os interesses do país enfim os problemas de agência não significam que a teoria não seja aplicável eu acho que até o contrário mas o que você traz eu acho que é da maior importância o problema das capacidades estatais a Renata Bichir que esteve aqui com vocês já ela é uma das pessoas que eu gosto da abordagem dela nesse sentido as políticas públicas elas não só elas são afetadas pelas capacidades locais mas elas também estruturam capacidades locais os municípios passaram a desenvolver estruturas organizacionais know-how capacidades de interpretar dados de treinamentos enfim de padronizações os municípios adquiriram capacidades locais com políticas de indução mas você tem toda a razão e eu acho que o que a gente procurou mostrar naqueles mapas até reforça muito o que você está falando quer dizer as cidades elas vão afetar inevitavelmente vão limitar o efeito de indução das políticas então eu acho sim e acho que o que é triste é um governo que desconhece ou não desconhece intencionalmente isso porque é deliberado obviamente já se falou textualmente que é preciso destruir tudo que está aí para fazer outra coisa então deliberadamente busca desconhecer ou destruir intencionalmente mecanismos que estão aí que poderiam aperfeiçoar ainda mais as capacidades locais isso é tratado como se fosse um privilégio para os pobres receber alguma coisa sem dar nada em troca quer dizer as linhas de investimento para as prefeituras para adquirir capacidades burocráticas tudo isso eu creio que não faz mais parte o Paulo Guedes já falou isso quando ele enviou a PEC do Pacto Federativo a ideia é a União não tem que passar a mão na cabeça de ninguém e quem gastar mais do que pague por isso enfim como se isso fosse um paternalismo mas isso não é paternalismo os pontos de partida são muito diferentes seria paternalismo se nós fôssemos um país igual que se desse privilégio para alguns nós somos um país desigual com pontos de partida muito diferentes então enfim não faz o menor sentido então mais uma vez eu me aproximo muito da sua percepção não tenho muito mais comento a questão do que propriamente faço uma resposta porque os pressupostos são os mesmos com os quais eu trabalho e por fim a questão da Adriana da terceirização e conveniamento na educação bom eu não sei se eu entendi bem Adriana se foi uma quer dizer se essas práticas você está levantando elas intra-governamentais são por terceirizar atividades educacionais ou fazer convênios com instituições que venham prestar esse serviço para os governos ou se esse é como um mecanismo de transferência eu vou responder mais pelo pelo primeiro lado que eu percebo que pelo menos é onde eu tenho visto uma polarização grande e acho que nesse ponto é muito interessante como a nossa imprensa comprou essa visão ultrapassada inclusive agora no novo código do saneamento básico isso ficou muito claro como se o fato os municípios optando por trocar os problemas de agência administrativa por problemas de agência com instituições conveniadas ou terceirizadas fosse resolver o nosso problema de eficiência de aumentar a provisão de serviços então no debate sobre o novo código do saneamento básico é incrível a nossa imprensa não aprende ela não dá voz a um tipo de visão crítica eu menciono aqui o meu colega que eu respeito tanto e admiro tanto o Léo Heller que teve participou inclusive fez um podcast na Folha de São Paulo muito interessante com vários exemplos mundiais inclusive Paris e na Europa fora mostrando como essa substituição fracassou no mundo inteiro essa substituição aposta na dificuldade de organizar internamente a produtividade do trabalho dentro do serviço público e trocar isso por fazer contratos com entidades e apostando que vai vir aquele resultado que não vai vir então a qualidade do saneamento básico piorou num monte de lugar a desigualdade aumentou os países começaram a voltar atrás nessas decisões e me parece que apostar na educação ou na saúde que a gente viu isso muito frequente está lá o pastor Valdomiro lá no Rio com as organizações sociais gerenciando as unidades de saúde e agora preso que montou um grande esquema de lavagem de dinheiro com as organizações sociais quer dizer na verdade é impressionante como compra-se ingenuamente mas eu não acho que é ingênuo obviamente há uma posição crítica por trás disso e é assim é impressionante eu não sei exatamente não conheço com detalhe mas eu já vi por exemplo debates aqui a respeito da educação infantil você construir redes próprias mesmo que com o tempo você no começo não tenha essa capacidade dada de princípio mas você pode ter uma estratégia gradativa de ampliar essa capacidade própria de treinar de ter uma burocracia treinada que você valorize que você dê carreira que você construa possibilidades de crescimento profissional para essa burocracia e palavra burocracia parece palavrão mas burocracia em outros contextos em outros países é uma coisa que se diz com muito orgulho ter uma burocracia treinada competente capaz de dar respostas é o sonho boa parte dos países aprendeu a fazer isso e nós como país em desenvolvimento ficamos aí com o grande apoio dessa imprensa e de setores da elite política nossa que eu diria que são demonstram um grande grau de ignorância ou de má intenção e não reconhecer as experiências mundiais a respeito desse tipo de coisa então é triste o que eu tenho a dizer que eu não acredito que essa seja uma solução a experiência tem mostrado que esse tipo de solução não se sustenta troca-se um problema por outro e um problema mais difícil de resolver porque você muito comumente os governos não conseguem controlar essas entidades essas entidades são poderosas elas se empoderam elas vão servir para esquemas de corrupção muito maiores e muito mais difíceis de serem contornados além do que troca-se um problema por outro e não se resolve o problema do controle público que é um problema fundamental o controle público sobre essas agências nós temos burocracias tentando controlar agências quer dizer enfim eu acredito muito pouco nesse tipo de alternativa então enfim eu dei uma resposta genérica eu sei disso por desconhecer muito de como isso se coloca no campo da educação imagino que esse seja um debate forte na questão da educação infantil nos primeiros anos ali onde eu tenho visto e tem chegado a mim mas enfim se eu fui muito fora da questão me chame a atenção para isso por favor então é isso vamos para as próximas aí se for o caso vamos lá então obrigada professor a Ana Mendes Sampaio também tem uma questão ela é doutoranda no nosso BPGE e a questão dela é no atual governo temos ampliação enfática do discurso pela defesa de uma menor intervenção estatal e de grande afeição aos méritos de regulação do mercado fato que dialoga diretamente com a relação entre os entes federais qual análise pode ser feita quanto a ampliação desse discurso apontado desde a crise do capital dos anos de 1970 essa é a questão da Ana lembrando o resultado da pesquisa de ontem da aprovação do atual governo depois temos a pergunta do Gustavo Gustavo me orientando aqui seu aluno lá Gustavo diz que ele gostaria de escutar um pouco mais sobre o que o senhor trata no seu artigo escrito com palote sobre a união ocupar o espaço aberto pelo artigo 23 que é o artigo da regime de colaboração na concretização de normas infralegais ou leis ordinárias nos marcos de cada setor e também o Gustavo tem uma última pergunta que a gente fecha esse bloco ele traz a questão da agência de novo e no caso da educação você indica que em um dos seus artigos que existe uma leve inclinação para o modelo ideal de contratação e execução como o poder legislativo nesse caso eu suponho pode ser entendido como principal então essas questões e aí se houver alguma seguida a gente fecha o segundo bloco se não retoma para fechar tá joia bom vou tentar aqui ser bem conciso também para sobrar mais tempo para as próximas mas acho que valorizando muito as questões todas elas muito interessantes a primeira questão levantada em relação a menor intervenção estatal e aposta no mercado da Ana Maria eu creio que nesse ponto é importante a gente recuperar um pouco de que a gente teve de fato um esgotamento nos anos 70 de um modelo que entrou em crise no mundo por uma série de transformações que estão ocorrendo até hoje nós temos praticamente 50 anos de mudança que tem sido objeto de teorias econômicas do regulacionismo da ideia de que nós estamos transitando de formas de forma muito intensa com a revolução tecnológica que está afetando o processo de produção e portanto o Estado porque isso afeta a base arrecadatória do Estado e nos anos 70 a gente tem ali as crises a crise do petróleo no começo da década enfim o impacto disso foi colocar em crise em xeque o modelo que apostava no Estado como monitor e coordenador no caso dos países europeus principalmente o welfare state no caso dos países em desenvolvimento o desenvolvimentismo de uma forma geral na América Latina enfim e aí a prescrição de que o mercado seria uma forma mais eficiente o Estado deveria se retirar das atividades produtivas ele deveria ser deixar de ser um fator gerador de despesa pública operar com mecanismos de constrangimento da despesa pública e facilitar o crescimento econômico a partir do baixo grau de regulação estatal o Estado se retirar é interessante porque essa é foi a tônica da escola de Chicago onde o Paulo Guedes se formou não é mais há muito tempo a tônica da escola de Chicago é bom que se diga o Paulo Guedes é um dinossauro parado no tempo assim como os que aderem aplaudem o Paulo Guedes ficaram parados no tempo nós já tivemos outras gerações de economistas depois disso que demonstraram que primeiro os teoremas que sustentavam essa ideia de mercado teoremas matemáticos mesmo eles eram falaciosos eu mesmo na minha disciplina sobre federalismo eu uso alguns deles o teorema de Cozi e no caso da federação o modelo do Tibur mas principalmente o teorema do Cozi que é um economista que desenvolveu um teorema um raciocínio nem foi um teorema segundo o qual as negociações de mercado com baixos custos de transação elas sempre vão levar entre agentes privados a soluções eficientes necessariamente soluções eficientes quer dizer foi muito nessa linha que esses economistas vieram com o tempo isso foi um desastre na América Latina onde se implantou o Chile foi implantado sob uma ditadura e nos outros lugares onde se implantou isso foi um desastre total do ponto de vista social no Peru na Argentina a Argentina voltou atrás depois do Menem e por esse caminho foi um terrível desastre quer dizer o mercado ele não tem mecanismos de autocorreção das suas falhas ele joga por exemplo em nome dessa suposta eficiência ele tem em barganha setores da economia que são muito desiguais setores sociais completamente desiguais as soluções não são orientadas pela eficiência mas pelo poder de barganha então é a mesma coisa de falar assim o patrão barganhando o salário com o operário necessariamente vão fazer uma barganha eficiente claro se você tem um exército industrial de reserva uma fila gigante atrás do operário ele vai aceitar o preço não é pela eficiência é pelo preço que o patrão quer pagar e consegue impor no valor da força de trabalho isso é elementar e foi isso que aconteceu na economia desses países que foram nesse caminho o Estado perdeu capacidade demorou a reagir aí veio uma segunda geração de economistas que aí começam que não tudo bem isso tem que ser feito com políticas sociais para amortecer para os pobres aí vem esse modelo focalizado na pobreza as prescrições do Banco Mundial enfim dos organismos internacionais que a gente precisava apostar no mercado mas ter mecanismos de amortecimento também não resolve e aí a gente entra numa outra geração que já supõe não é preciso o Estado regular a economia é preciso ter políticas sociais que amorteçam que seja um colchão né é muito mais robusto do que simplesmente fazer políticas focalizadas para pobres porque hoje em dia o modo de produção ele tem muito mais estabilidade menos estabilidade do ponto de vista das ocupacional quer dizer as pessoas perdem emprego elas mudam de emprego com muito mais frequência do que antigamente então isso é muito mais razão para você ter um sistema de proteção social que dê conta dessa nova realidade do que simplesmente desmontar e tirar de cena esse sistema de proteção social eu só queria finalizar dizendo que a Covid-19 nos dá uma bela lição nesse sentido né quer dizer como o que nos restou foi ter o SUS né assim não fosse ter o SUS e isso hoje já nem é muito mais falado isso no começo foi falado né porque aí você tinha uma organização teste a capilaridade chegar no país inteiro e a gente viu os países totalmente perdidos né com essa incapacidade de coordenar e de reagir o SUS foi por inércia né ele foi por inércia construída anteriormente a esse governo e ele demonstrou o quanto políticas sociais são fundamentais né e os países entraram de caíram matando né com ajuda financeira principalmente socorro a pequenas empresas os governos assumindo parte da folha de pagamento das empresas inclusive né pra garantir o emprego e fazendo uma política ostensiva e aí a discussão no mundo hoje é outra né é que a gente precisa ter de fato sistemas de proteção social né que nos permitam enfrentar situações não só como pandemias né mas a a perceber que a nossa sociedade é vulnerável do jeito que ela está hoje né que essas transformações estão em curso ainda a gente não sabe né inteligência artificial entrando na produção modificando as relações né modificando as ocupações o sistema ocupacional está em franca transformação né então enfim eu acho que o que eu teria a dizer é basicamente isso eu acho que esse esse discurso ele não ele já está muito ultrapassado ele já ficou muito para trás né o incrível é como isso é comprado até hoje né não só por uma parte dos economia dos editores de economia da nossa imprensa eu estou falando imprensa porque eu repeti isso muito mas eu não gosto de ficar falando assim que a imprensa é mancomunada com tudo tem gente dentro da imprensa que tem abordagens diferentes dentro da grande mídia mesmo né abordagens interessantes mais independentes e o que me chama atenção são de fato assim as editorias eu digo é disso como esse discurso é comprado fácil de forma crítica e descolada do conhecimento acadêmico hoje se você for ver os economistas que produzem conhecimento hoje no Brasil e no mundo vai lá na escola de Chicago ver o que os caras pensam hoje sobre isso você não vai encontrar esse tipo de pensamento mais isso é de três gerações atrás sobre o artigo 23 eu vou para as duas questões levantadas pelo Gustavo o Gustavo manda um abraço aí né Gustavo o Gustavo está comigo toda quarta-feira lá na disciplina junto com o Matheus a questão do artigo 23 é um pouco foi um pouco eu vou fazer uma confissão foi um pouco uma birra minha do Pedro com uma coisa que foi durante muito tempo na ciência política os autores os colegas muito facilmente se referiam ao problema o problema está todo na falta de regulamentação do artigo 23 eu acho que isso faz muito sentido para a educação sabe exatamente por esse tema que a Zara levantou quer dizer na educação houve um houve falta de consenso para avançar no sentido de algo mais sistêmico mais coordenado eu acho que teve o efeito dependência nisso enfim mas outras políticas elas construíram com flexibilidade alternativas de coordenação e de cooperação que talvez se houvesse uma regulamentação nacional única para todas as políticas isso as deixaria muito travadas e com pouca flexibilidade para fazer mudanças no tempo então basicamente foi isso simplesmente isso a gente não teve uma reflexão que eu acho que é importante ser feita no caso da educação e tem a ver com a pergunta que a Zara fez que eu acho que é o fato de que os mecanismos tais como postos hoje mesmo no plano nacional de educação eles são insuficientes para ter esse efeito de cooperação e de coordenação no caso da educação eu acho que essa é uma agenda que precisa ser enfrentada também já que a gente está falando de agenda de pesquisa reconstituir esse histórico entender bem as razões disso e os efeitos que a gente poderia esperar de outras experiências em outros países em relação a essas questões e para finalizar a questão do contrato de execução de tomar o legislativo como principal na verdade essa é uma boa pergunta Gustavo gostei muito da pergunta porque ela me dá oportunidade de esclarecer um ponto primeiro que na educação o que a gente viu a gente fez na verdade um estudo exploratório ele quando a gente constrói um índice sem dar peso sem construir um modelo matemático fazendo construindo critérios de maneira muito exploratória muito inicial ainda foi muito no sentido de procurar perceber e no caso da educação isso acabou aparecendo que é uma heterogeneidade interna muito significativa dentro dos próprios mecanismos de uma mesma política então você tem o Fundeb que você tem uma flexibilidade maior para usar mas você tem mecanismos que são mais focais por exemplo o PNAE alimentação escolar o PNAT que é só para transporte escolar outros são mais abertos do ponto de vista do gasto mas o que a gente mas ainda a sua pergunta quando a gente tomou essa questão do Congresso ou da a gente está pensando na União a gente não está pensando no Governo Federal a gente está pensando que basicamente o que a gente está dizendo é que o Congresso Nacional está autorizado a legislar e foi ele que construiu essas políticas obviamente que há representações de distritos eleitorais já que os deputados são eleitos pelos estados e que no nosso presidencialismo de coalizão as bancadas não votam conforme a lógica estadualista essa é uma característica do nosso presidencialismo foi ao longo do tempo e agora infelizmente o Centrão está reorganizando isso em bases perversas mas enfim seria diferente por exemplo da Argentina onde você tem um padrão mais chamado de presidencialismo de executivos onde ali certamente eu não poderia dizer que um acordo feito para transferir recursos para a educação ele ele teria ele tem muito mais dos estados ali muito mais participação ativa dos estados do que aqui no Brasil com o nosso presidencialismo de coalizão que organiza as preferências dos parlamentares em outras bases então na verdade a gente toma o legislativo como o foco da elaboração do contrato de agência considerando que ele é um parlamento ele é uma arena de produção legislativa nacional e que ao se criar qualquer mecanismo que seja o Fundeb por exemplo o Fundeb foi questionado no STF é bom lembrar isso teve estados que questionaram o Fundeb como uma intervenção do governo nacional da união na liberdade que o estado deveria ter de alocar tantos por cento com o pessoal enfim isso acaba até reforçando isso é que você cria ao legislar nacionalmente você cria um constrangimento para que o estado e o município legislem segundo as preferências dominantes no seu território então foi por isso que a gente tratou a arena legislativa nacional como principal como uma representação nacional do interesse nacional que constrange configurações de preferências distintas nos governos estaduais ou municipais então foi mais nessa direção e aí o resultado que a gente chegou foi muito heterogêneo na educação o Fundeb e o salário de educação tem um resultado muito diferente do PNAE do PNAT o PDDE tem um pouco mais de liberdade para alocar o recurso tem mais liberdade mas do ponto de vista da constituição dele ele é um constrangimento os estados e municípios obviamente não vão criar nenhum obstáculo porque é um dinheiro que está chegando mas que eles enfim podem interferir no desenho criar o seu próprio desenho isso é é um constrangimento que eles lidam com isso eu iria mais por aí nós não temos outra questão aqui no é isso no chat nós não temos outra questão professor antes de terminarmos eu queria te fazer uma pergunta retomando uma questão da Ana não é porque quando eu estava lendo o seu texto os dois textos isso me ocorreu e agora a questão da Ana e sua resposta me permite retomar que é o ponto de vista da pesquisa a pesquisa em educação e aí nos seus textos uma das questões que você conclui é ora a princípio isso pode ser tem características e tem contornos de um federalismo cooperativo mas por outro lado não tanto assim ele está sugerindo para nós um modelo centralizado a Ana agora traz uma questão sobre teoria de Estado a impressão que eu tenho tanto no seu texto quanto na sua resposta para a Ana e aí você me corrige se eu estiver errada porque é algo que eu penso e insisto muito com os alunos é que essas teorias federalismo enquanto uma categoria teórica liberalismo enquanto uma categoria teórica ou marxismo enquanto uma categoria teórica elas não dão mais conta de explicar essas políticas públicas do ponto de vista da pesquisa educacional o que me parece é que essas categorias macro elas não dão conta de lidar com essa com esse caráter bastante misturado da implementação então veja você está dizendo em um momento olha isso tem características de federalismo centralizado mas não dá para você afirmar que é um federalismo centralizado porque tem esse aspecto também que nos leva a observar que ele é também cooperativo então a impressão que eu tenho é que quando você toma uma categoria teórica muito ampla e fala olha eu vou examinar sei lá pró-infância ou avaliações externas do ponto de vista do federalismo enquanto categoria teórica isso é amplo demais que a gente precisaria na educação de teorias de médio alcance que desse conta de fazer interseções para explicar essas lógicas e políticas que são implementadas por isso que eu chamo atenção eu tomo a pergunta da Ana porque do ponto de vista educacional me parece muito difícil você usar seja liberalismo para explicar uma determinada opção política de educação e aí eu fico pensando por exemplo se você for pensar o peso do IDEB nas políticas educacionais hoje e a presença de terceiro setor mas sobretudo as OS que são mais duras na educação hoje você não dá conta de explicar do ponto de vista do liberalismo e também não dá conta de explicar uma perspectiva social-democracia porque você tem atores situados numa coloração ideológica de extrema direita fazendo a defesa mas você também tem atores situados no centro-esquerda e mesmo indo para a esquerda que também fazem essa defesa enquanto então do ponto de vista da pesquisa essas teorias macro você acha que dão conta ainda de explicar essas políticas eu penso que tem coisas diferentes dentro do que você mencionou Zara eu diria assim eu não colocaria o federalismo dentro do mesmo campo do liberalismo talvez como uma eu já há algum tempo eu acabei vamos dizer assim ao longo do tempo considerando o federalismo e não sou só eu eu tenho boa parte da ciência política foi para esse caminho eu diria que até que é o caminho dominante o federalismo é um atributo do nosso sistema político que só tem efeito combinado a outros atributos o que joga o uso dessa categoria para algo mais próximo do que você está falando até eu diria para teorias de médio alcance até porque o federalismo ele varia muito com relação às suas características institucionais próprias a gente tem países países por exemplo em que o senado é importante e veta os estados tem poder de veto e tem outros que o o senado não tem o menor poder de veto porque as bases das preferências se organizam em termos partidários nacionais então os estados não se se apresentam como formadores de preferências então eu diria assim que o federalismo ele é uma categoria que permite operacionalização eu gosto muito de um cientista político italiano o Sartori que escreveu muito sobre isso que a gente precisa de fato pensar que existe uma hierarquia conceitual conceitos mais abstratos lá em cima conceitos intermediários no meio e conceitos operacionalizados e tratáveis empiricamente embaixo a gente precisa quando a gente vai fazer o trabalho empírico de fato descer na escala conceito de abstração conceitual para construir conceitos tratáveis do ponto de vista empírico porque os grandes conceitos abstratos eles podem ser interpretativos do que acontece no mundo mas eles não dão conta do tratamento empírico o Sartori tem um texto muito interessante sobre isso eu gosto demais eu sempre usei nas disciplinas quando eu tratava do problema de política comparada que é uma disciplina que eu dei durante um tempo então eu sempre usava esse texto do Sartori se você vai fazer uma comparação você não pode usar uma categoria macro você tem que descer no nível de abstração ou para conceitos intermediários para chegar em conceitos operacionais então eu só não colocaria porque o federalismo eu considero mais um atributo do que propriamente um conteúdo ideacional ele é o conteúdo ideacional para muita gente muita gente o toma como normativamente melhor do que um país unitário e portanto eu não compartilho disso eu acho que ele é um arranjo por exemplo do ponto de vista da democracia eu não acho que o federalismo é mais ou menos democrático necessariamente do que um país unitário ou que a descentralização é mais democrática do que a centralização depende depende das instituições políticas de como ela se toma decisão e se implementa a decisão foi durante muito tempo uma polêmica dentro da ciência política a descentralização é mais democrática a pessoa está mais perto ora o coronelismo os pau-mandados estavam pertinho do coronel a questão da desigualdade de recursos e do controle das instituições políticas definia quem mandava e quem não mandava não era não era questão de proximidade física então proximidade física onde há muita desigualdade social vai ser desigualdade de poder e os mais fortes mandando também mas enfim tudo isso para reforçar um pouco essa ideia eu também na verdade compartilho da ideia de que o tratamento empírico ele requer conceitos intermediários e operacionalizados para que você possa fazer caber os dados do mundo real dentro dos conceitos o Sartori escreveu isso lá nos anos 70 não é nada recente é um trabalho de política comparada em que ele basicamente discute bases epistemológicas do processo de comparação na ciência política e converge muito para isso inclusive eu também compartilho da ideia o liberalismo é um termo muito abstrato vago e que comporta dentro de si inclusive tem essas muito apostas o conceito de liberalismo ele o liberalismo nos Estados Unidos é ser de esquerda ter uma visão porque o liberalismo nosso aqui ele é seletivamente econômico o liberalismo em outros lugares inclusive dos Estados Unidos ele tem um componente de direitos civis e políticos que no nosso caso que a nossa elite faz questão de omitir então não dá para ser liberal sem garantir direitos civis e não dá para ter direitos civis sem ter igualdade social essa é uma discussão muito clara para os liberais norte-americanos que são os partidos democráticos que é contra o Trump o Trump não é um liberal o Trump é um conservador então eu compartilho disso então se eu fosse fazer um estudo comparativo sobre o liberalismo no mundo eu precisaria levar em conta eu precisaria criar conceitos intermediários identificar diferentes vertentes senão eu estou falando de uma coisa abstrata que não faz o menor sentido eu não vou chegar a lugar nenhum vou chegar a um monte de confusão equivocada então eu vou no sentido de reforçar eu acho que sim as categorias são categorias de médio alcance e acho que elas devem ser construídas a partir de conceitos intermediários e operacionalizáveis no caso quando a gente vai lidar com dados empíricos senão a gente quebra a cara isso é um aprendizado que a gente na pós-graduação é talvez o melhor lugar para a gente aprender isso eu concordo e procuro sempre reforçar isso acho que um belo texto nesse sentido é aquele texto da Marta Hett polemizando com o Stepan porque os dois estão certos eu acho no fundo o que ela está fazendo é uma crítica à aplicação do caso brasileiro com o distanciamento histórico entre os dois o Stepan vai dizer bom eu federalismo como é que eu mensuro o federalismo que o federalismo varia ele tenta criar conceitos operacionalizáveis ali quais são as prerrogativas que o Senado tem qual a capacidade de legislar que os governos estaduais tem o quão centralizados ou descentralizados são os partidos políticos então isso são conceitos intermediários como você está falando são conceitos operacionalizáveis que eu posso medir um país comparar com o outro e chegar a alguma conclusão que faça sentido se eu ficar falando em abstrações eu não vou conseguir sair do lugar então eu eu compartilho acho que nessa direção que eu creio que a ciência em geral não só a ciência política mas as ciências sociais e os outros campos de conhecimento que derivam das ciências sociais no sentido mais amplo acho que tem avançado no sentido de reconhecer esse ponto alguns mais outros menos concordo com você acho que alguns ainda muito apegados as categorias abstratas elas são muito boas do ponto de vista interpretativo mas elas ajudam um pouco no tratamento empírico e é um desafio enorme né lidar com isso na pós-graduação não é algo fácil não é mas nesse final como diz você é absolutamente necessário bem professor chegamos às 11h50 estamos finalizando então o evento eu te agradeço mais uma vez enormemente eu tenho certeza que todas as pessoas que vieram aqui estão muito saem daqui com aquilo que elas esperavam um debate claro um debate qualificado eu te agradeço muito por estar aqui hoje por dividir suas pesquisas né todas essas provocações que você traz nos seus textos e nós esperamos tê-lo aqui de volta já já você recebe convite para a banca não é e espero trazer você aqui de volta outras vezes nesse espaço eu queria agradecer a todo mundo hoje né veio ouvir com o professor José Ângelo eu tenho muita tranquilidade em dizer que certamente vocês aproveitaram muito essa manhã e o próximo evento vai ser dia 1º um debate produzido pela REIP que é a rede de estudos de implementação de políticas sobre o novo FUNDEP vai ser dia 1º às 5h30 da tarde mas nós comunicamos e avisamos vocês antes mais uma vez eu queria também agradecer a Stephanie por ela ter feito todo esse trabalho porque eu não sou capaz sou bastante limitada então o evento aqui é resultado do empenho e da seriedade da Stephanie muito obrigada Stephanie professor muito obrigada mais uma vez eu que agradeço espero que presencialmente em algum momento a gente possa se juntar os meninos estão fazendo a disciplina mas podiam estar aqui é uma pena mas vamos ter essa pandemia vai passar a gente vai poder se encontrar e trabalhar juntos na frente alguma coordenação de um lado ou de outro vai haver ela vai passar e estaremos juntos de novo muito obrigada professor gente bom dia obrigado Obrigada.